...da cidade de Vitória, hoje nessa terça-feira, a capital foi atacada pelo crime organizado. Vários ônibus incendiados, ao todo cinco ônibus foram incendiados na Grande Vitória e jornalistas foram ameaçados com arma na cabeça. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Nesse exato momento, o ônibus que foi incendiado, há poucas horas, há duas horas aproximadamente, acho que uma hora atrás, está sendo retirado um caos instalado na capital do Estado do Espírito Santo. Essa avenida aqui é uma das mais importantes da nossa capital, que liga a terceira ponte, que é um grande eixo de locomoção para os moradores de Vila Velha e Vitória, até mesmo Guarapari. Um pânico para o motorista e para as pessoas que estão dentro desse coletivo. Aproximadamente cinco ônibus queimados na Grande Vitória nessa terça-feira. É fato constatado que existe uma guerra instalada pelo crime organizado pelo narcotráfico na cidade de Vitória. Todos nós já sabemos que esses ônibus é resultado de um conflito promovido por traficantes do Estado do Espírito Santo. A morte do segurança de um chefe do tráfico, Capixaba, trouxe esse enorme conflito. Mas sabemos muito mais, ou sabemos muito menos, que esse conflito não é apenas promovido por um homem que mantém e que coordena, que organiza o narcotráfico no Estado do Espírito Santo. Existe um intercâmbio entre o crime do Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse exato momento a capital do Estado do Espírito Santo está estagnada. Os bandidos realmente estão vindo para as ruas. Você não deve sair de casa. Muitas faculdades suspenderam as suas aulas. Já o Centro Universitário Faesa suspendeu as suas aulas e as aulas estão online nessa terça-feira, dia de conflito instalado no Estado do Espírito Santo. Eu quero mostrar para vocês mais de perto a destruição do ônibus que seguia para Vila Velha. O ônibus já está sendo retirado. Como já foi disse, esse é o quinto ônibus que foi incendiado nessa terça-feira, agitada na capital do Estado do Espírito Santo. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. O incêndio aconteceu em frente ao orto. Como já falei, uma importante via de acesso para a zona norte da capital. Como já foi dito, nós estamos aqui em frente ao orto. Área nobre da cidade de Vitória, o metro quadrado mais caro. E essa via aqui, como já falei, leva para a terceira ponte, Jardim Camburi, zona norte, zona nobre da capital. Reforçando que cinco ataques aconteceram nessa terça-feira, polícia rodando por toda a região da Grande Vitória. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Devemos perguntar às autoridades, aos homens que foram eleitos pelo povo capixaba, às autoridades policiais que não permitam que o crime organizado se instale. Aqui não é Rio de Janeiro, aqui é Estado do Espírito Santo. Nós não podemos permitir que a violência se instale na nossa região, criando pânico generalizado para as pessoas, pontos de ônibus fechados, ruas ficando vazias e as pessoas apavoradas. Simplesmente existe uma guerra nessa terça-feira no Estado do Espírito Santo, na capital Vitória. Não podemos permitir que o crime organizado se instale. Então eu reforço a minha pergunta para o governador Renata Casagrande. Qual é a sua plataforma política para inibir esse crime, esse problema, esse conflito que já vem sendo instalado há muito tempo? Presença marcante aqui da polícia. Eu estou aqui mais tranquilo porque tem a presença da polícia. Então essa é a pergunta. Qual é a proposta? O homem que for assumir o governo do Estado do Espírito Santo tem que ter uma plataforma política. tem que ter uma plataforma para inibir o crime organizado, para inibir o narcotráfico. Renato Casagrande, qual é a sua proposta? Quais são os planos? Quais são as propostas? O que as autoridades irão fazer para inibir esse caos instalado na capital da cidade de Vitória, hoje, nesta terça-feira? Então essa é a pergunta que não pode deixar de ser perguntada. Governador do Estado do Espírito Santo, o que está acontecendo? Quais são as providências que serão tomadas? Algo nebuloso acontece na capital e nós não podemos permitir. Ano eleitoral, quais foram as propostas apresentadas para eliminar o caos, o crime organizado da cidade de Vitória? O que faremos? Quais são as providências? Qual é a plataforma política para inibir o crime organizado, para inibir os conflitos que estão instalados nos morros da cidade? Não somente nos morros, mas em toda a área nobre da cidade também. O poder paralelo está tomando conta da cidade de Vitória, está tomando conta do Estado do Espírito Santo. Tenho viajado por toda a região do Espírito Santo e percebo que em cada canto nós temos a presença massiva de bocas de fumo, de narcotráfico, de usuários de drogas. Vamos acompanhar o ônibus que está saindo agora. O ônibus está sendo retirado. As autoridades policiais estão saindo do espaço. E eu também me despeço de vocês nesse momento de crise instalada aqui na cidade de Vitória. A pergunta então aos governadores, aos senhores que estão em campanha política, qual é a plataforma desenvolvida para inibir o narcotráfico da cidade de Vitória? Qual é a proposta para acabar com o crime organizado da capital? Compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no canal, reforçando que estamos na avenida mais cara do Estado do Espírito Santo. O carro da polícia saindo, o ônibus sendo levado, e a polícia bloqueia aqui a via para que o carro possa ser seguido. Eu me despeço de vocês, dizendo que não posso ficar mais aqui porque a situação está complicada. Compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no canal. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente aqui da Enseada do Suá. Carro da polícia saindo, eu vou ficar sozinho, então parto também, compartilhe nossos vídeos, não saia de casa. Essa semana o crime organizado vai ficar mais organizado do que nunca. Cuidado no seu ônibus, cuidado indo embora para casa. Um abraço, meu nome é Giovanni Braga.